Sabão, cracrá, sabão, cracrá O pipão é melhor que o ovino e o cacá Sabão, crê, crê, sabão, crê, crê O pipão é melhor que zico e pelé Sabão, cricri, sabão, cricri O pipão é melhor que o guanho angelico Sabão, cró, cró, sabão, cró, cró O pipão é melhor que o vandinho e o toro Sabão, cricri, sabão, cricri O pipão é melhor que todos jogadores do Ouro Ei, 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 ei Ei